Fala pessoal, tudo bem? Essa é a primeira live que eu vou fazer aqui de Brawl Stars Que é esse super joguinho, muito bacana Muita gente tá jogando ele, entendeu? Então por isso que eu resolvi fazer essa live aqui Tanto na NimiTV como também aqui pro Youtube Que é um jogo muito bacana, muito legal É um jogo bem simples pra jogar Já quando você entra aqui, ele tá mostrando como você vai fazer Aqui é a Shelly, que é o bonequinho que vai te ajudar aqui, certo? Então primeiro você tem que movimentar aqui Aqui são os comandos normais aqui desse lado Onde tem essa manopla virtual Onde você guia seu personagem pra andar Então você vai avançar aqui Indo coletando esses diamantezinhos, gemas, como são chamados Tem que coletar todas as gemas As gemas são as que vão te dar pontos E vão subindo ali Aí depois que você coletou Você vai poder utilizar aqui Aqui são os seus oponentes Que são esses que tem um círculo vermelho Arrasta o controle vermelho com o botão direito Para atirar neles Então você segura e arrasta E quando estiver na direção dele, você solta E isso você vai dar um tiro Pronto, eu tirei ali Aqui, vou tentar pegar os três aqui Olha lá, eu peguei os três E só dois agora E o terceiro aqui Você clica, segura e arrasta direcionando para o lado do oponente que você quer Quando estiver na direção dele, ou seja, na mira, você solta E assim você detona seus inimigos Beleza? Boa jogada As barras alaranjadas mostram a sua munição Então, quando você tiver a barrinha alaranjada lá Você vai atirar Mais alvos Dê um toque no controle vermelho para atirar no inimigo mais próximo Por exemplo, eu posso segurar e fazer aquele alvo Ou posso só dar um toque que ele vai atirar no que estiver mais perto Mas se o cara estiver mais longe, você segura e vai direcionando Do contrário O que estiver mais perto Vou ficar mais perto desse aqui Que está em 700 Mesmo eu olhando lá para cima naquele de 400 Esses dois de 700 Ele vai para o mais próximo que estiver Se eu der só um toque Então, você pode alternar Você pode ir tocando, tocando E arrastando e soltando Como eu estou fazendo agora Entendeu? E aquele ali E agora você tem que Para usar o seu super O seu tiro super Você vai segurar esse da caveirinha Que tem aqui Por trás da parede O chefe atrás da parede Arrasta o controle amarelo Para mirar e soltar Esse controle aqui Você pode atirar aqui nele Quando ele entra no alvo Olha só Está vendo? A cor que está Quando ele entra no alvo Ele fica bem forte Aí você solta Aí ele destrói tanto a muralha Como o que está lá Beleza? Então Esse é os comandos básicos Aqui desse joguinho Vai desculpando o áudio galera Que eu estou fazendo direto Aqui com o áudio direto Aqui da transmissão Da Animo TV Que eu estou fazendo Então por isso Que eu estou gravando Essa live Que vai ser a mesma Que eu vou postar No Youtube depois Para a galera Que me acompanha no Youtube O canal É o canal Marcelotec É um canal mais de tecnologia Mas eu sempre estou fazendo Os vídeos de lá E agora eu vou começar A postar uns vídeos Daqui lá também Vou criar uma playlist Lá uma série Beleza? Então eu vou colocar aqui O meu nome O mesmo ID que eu uso aqui E que eu uso no Free Fire Que é o Mapontes Então se você quiser jogar Comigo também no Free Fire É só você adicionar Esse ID aqui Eu vou usar ele Porque já está mais conhecido Entre a galera Que me assiste tanto Aqui na Animo TV Como a galera Que vai começar A me assistir agora no Youtube Então esse é meu ID Mapontes É Má de Marcelo E Pontes De Apontes Então aqui Eu vou jogar uma partida A treino Para desbloquear o jogo Na íntegra Então aqui Eu vou primeiro juntar As gemas Que surgem na mina De gemas No centro do mapa Ou então pegar As deixadas por trás Por inimigos Quando você mata o inimigo Ele deixa uma gema E você vai ter que pegar ela Eu tenho que pegar 10 gemas Durante toda a contagem regressiva Para vencer E pular Assim para a fase Já desbloquear Digamos a fase completa Do jogo Então vamos lá Pique gema Aqui é meu time Onde tem uma pontes O boot 1 O boot 2 Vamos lá Aqui eu vou direcionar Vou utilizar Enquanto eu tiro Normal aqui Tenho que coletar Aquelas gemas Olha lá O inimigo Beleza Se eu só apertar Ele vai atirar Não ficar mais perto Olha como está Esse mais perto Vindo aqui Opa Tem um aqui Não Ele é meu parceiro Só um totózinho Ele vai atirando Mas que estão próximo Enquanto isso Eu vou coletando As gemas aqui Eu já estou com 4 gemas Em cima do meu personagem Mostra a quantidade de gemas Beleza Ok Vamos lá Vamos lá Eles se escondem Nesses gramados Olha lá Apareceu um ali Vai Vai Aí Opa Está recarregando E quando ele está Recarregando Você tenta atirar Ele dá esse Clec Clec Opa Bombo O cara jogou uma bomba em mim Vamos fugir Vamos fugir Caramba E se você morrer Você revive de novo E volta de novo Galera Então Não tem problema Você morrer Mas o importante É que o seu time Tem que vencer Todos os carinhas Que vão aparecendo Beleza Quando estiver faltando Já bem próximo Olha Tem que recolher mais gemas Cara Tem que recolher mais gemas Olha Tem um ali Caramba O carinha pegou primeiro Eita Eita Vou usar um super Vou levar o super Pronto Mais gemas Quatro Cinco Recolhi só cinco gemas Mas os meus amigos Boots Recolheram mais Eu recolhi cinco Um recolhi mais Outros Somando Eu acho que vai dar As três Muito bem Aqui a vitória Vamos clicar aqui em sair Ó O Brawl Star é grátis É grátis para jogar Mas você pode acelerar Seu progresso No compras Do aplicativo Eu preciso desativar Então posso Posso comprar coisas Para melhorar ele Visual de recompensa Você desbloqueou O novo visual Obrigado Então vou resgatar Esse novo visual Que é a nova armadura Do meu personagem No caso Eu descobri Eu desbloqueei A Shelly Stare Então agora Eu tenho mais um personagem Que eu posso usar Para eu usar ele Deixa eu me lembrar Onde que é Eu acho que é aqui Em loja Não Em loja não Vamos aqui em Brower Aqui eu tenho a Shelly Tá Esses aqui São os que vão ser desbloqueados Depois Por enquanto Só essa aqui Que eu tenho Posso comprar Só que eu não tenho Eu tenho zero aqui Tá vendo que zero As gemas são usadas Para comprar caixas Enquanto gemas Nas caixas Brawl Ou compras Nas lojas Então eu não tenho Nenhuma Por enquanto Eu só tenho Só essa E essa Então eu vou escolher Essa aqui Shelly Stare Lutadora Olha sacanagem Que só tem Parece que feminino Né cara Eu devia ter um masculino Vamos voltar lá E vamos ver Se tem aqui Algum masculino Shelly Shelly bandida Shelly estelar Shelly lutadora É acho que Não tem nenhum masculino Não hein Talvez mais pra frente Desbloqueie Porque eu tenho Que ter esses aqui Para desbloquear Olha eu quero Esse aqui Só que eu preciso Ter 60 troféus Beleza Então eu vou voltar aqui Galera que tiver Tendo alguma dúvida Que tiver Que a galera Que tiver Tendo dúvida Comenta aí Deixa uns comentários Aqui no youtube Ou um comentário Aqui na animo tv Beleza Então eu vou jogar Mais uma partida Aqui Só pra fechar Aqui com chave De ouro Esse jogo Essa live Pequena Sobre esse joguinho Beleza Vamos lá Vamos começar de novo Aqui em cima Pessoal Isso aqui Na parte de cima É a minha barra De vida Tá Não sai cara Agora pegou A minha gema Eita Você tem que ir Se protegendo Você tem que ir Se escondendo Ali Esse bicho Tá só Catando As gemas Olha o outro Puxou A gema Dali Aí Peguei Duas Opa Sai o outro Aqui Sai o outro Sai o outro Vou pegar Peguei Peguei A gema Seis Ai Caramba Mais uma E uma Gema Sete Olha lá Essa aqui Foi a crack Que pegou Mais gemas Eu acho Eu peguei Só seis Vocês aqui Tem que ter Pego Dez Vamos de novo Então Quero fechar Quando eu pegar As dez Para ver O que acontece Galera Vamos ver Se consigo Pegar Agora Beleza Vou fazer Esse vídeo Inteiro Mesmo Galera Esse jogo É muito Bacana Esse jogo Pode ser Baixado Na play Store Você pode Ir direto Na play Store E baixar Ele Só você Pesquisar Lá Brow Está Eita Caramba Vou morrer Vou fugir Aqui Enquanto eu fujo Vai enchendo Ali Minha vida Lá Enchiu Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais dois Mais dois Mais dois Só mais dois Nove Mais um Mais um Galera Mais um Mais um Só mais um Sai daí Sai daí Deixa eu pegar Deixa eu pegar Caramba O bichinho pegou ainda Não 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 Aí Dez Peguei os dez Beleza Vamos ver o que vai dar agora Peguei os dez Onze Ai caramba Sai de perto Sai de perto Gui onze Ainda Qual que é aquele doido Ele foi o craque Acho que ele matou mais gente Vamos lá Consegui Beleza Aí subi de classe E assim você vai subindo E vai ganhando As recompensas E tal Entendeu Muito bacaninha esse jogo Então baixa aí galera Na play store E eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Já curte o vídeo Já deixa aquele like Beleza Compartilha esse jogo aí Esse vídeo aí Para a galera Estar acessando E jogando aqui Esse jogo E depois aqui Ainda tem como você adicionar Cara Depois eu vou fazer um outro vídeo Mostrando como você adiciona amigos Aqui para você jogar Com os amigos Cara É muito bacana E aqui tem a classificação global Dos clubes Dos brownies Esse aqui fica para outro vídeo Se você tiver dúvida aí Caso você quiser aguardar Comenta aqui embaixo Que eu vou fazer um outro vídeo Explicando melhor Beleza Valeu galera Fiquem todos com Deus Fui E agora vamos nós aqui na Nimo Deixa eu só paralisar aqui O jogo rapidão galera Que eu vou ter que fazer Esse corte aqui Porque depois eu vou ter que Pegar esse vídeo lá Aqui na Nimo Para postar lá Beleza